Olá amiguinhos, vamos brincar! A cesta de Dona Maricota de Tatiana Belinque Ilustração, Martinez Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola Guardou na dispensa e na geladeira e deu um suspiro Ufa, que canseira! E foi descansar Então essas verduras, legumes e frutas, fresquinhas, maduras todos animados depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem O milho falou Olhem, sou o mais belo Sou loiro, gostoso e tão amarelo O belo sou eu, declarou o tomate Não mais do que eu, contestou o abacate Pois olhem pra mim, provocou o palmito Sou branco e macio, eu sou o mais bonito Então a laranja falou, bem amável Melhor que bonita, eu sou é saudável E logo o espinafre gritou Não tem erro, sou verde e saudável, sou cheio de ferro Falou a cebola Aqui, atenção, saudável sou eu, boa pro coração E disse a ervilha, eu sou pequenino por fora, mas dentro tenho proteína Logo o limão disse Quem é que não vê? Tenho a vitamina preciosa, a tal C Mas nisso aparece Dona Maricota E as frutas gostosas viraram compota E os belos legumes em toda sua glória viraram sopão E acabou-se a história Quem gostou, bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo! Tchau! 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 Tchau!